E aí Matheus aqui, você sabia que você consegue melhorar o refluxo, melhorar o funcionamento do seu intestino e vários outros pontos só trocando o lado que você deita para dormir? E você que está grávida, está sem posição também? Vamos lá, dormindo sobre o lado esquerdo você tem uma melhora no processo de drenagem linfática permitindo que a gravidade faça parte do trabalho ajudando a drenar adequadamente o excesso de fluidos assim como os resíduos são transportados para o baço pelo lado esquerdo e podem ser expelidos mais facilmente é mais fácil para o seu coração bombear sangue já que as principais artérias também encurvam-se para a esquerda além de reduzir a pressão no sistema circulatório ao dormir sobre o lado esquerdo a digestão é estimulada pela gravidade e ocorre a facilitação dos movimentos dos resíduos o que significa que pela manhã você vai conseguir mais facilmente evacuar melhor o seu intestino dependendo logicamente de quando você fez sua última refeição além disso tem um melhor funcionamento do pâncreas já que o estômago não está comprimindo ele e como a digestão dos alimentos vai ser mais adequada e com menos esforço um breve descanso sobre o lado esquerdo pode te ajudar a ter mais energia depois durante o dia melhora do refluxo já que os ácidos estomacais não podem fluir para o esôfago pois saem do lado direito do estômago e isso ajuda na digestão e evita o refluxo ácido além disso o fígado e a vesícula biliar funcionam melhor porque eles podem secretar enzimas que ajudam a neutralizar os ácidos que se formaram no estômago e isso significa menos casos de formação de muito ácido o que pode prevenir outros problemas também e esse também é um excelente lado para se dormir durante a gravidez com todos esses benefícios e muito mais que vai te ajudar e muito no período de gestação então compartilha, envia esse vídeo para alguém que você gosta e até a próxima!